Olá meu povo, Deus abençoe, espero que tenham passado bem, vamos iniciar nossa live de bênção, nos colocar nos braços do Pai, não há coisa mais importante do que ao longo do nosso dia, a gente parar o que nós estamos fazendo, estender os nossos braços para o alto e receber esta torrente de amor, essa torrente de misericórdia que continuamente o coração sagrado de Jesus derrama sobre nós. Nós estamos aqui com a imagem em estampa do Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, eu estou ainda em Juazeiro, estou agora voltando para São Paulo, mas não podemos deixar de dar a nossa bênção, como a gente precisa da bênção do Senhor, não é? Vamos pedir então pela intercessão de Maria com muita confiança, que o Senhor agora derrame sobre você, sobre todas as intenções que você traz no coração, a sua bênção e a sua misericórdia. Eu quero rezar nesse momento, de forma especial, Jesus, por todas as intenções que esses meus irmãos e irmãs estão trazendo agora, aqui no coração e nessas intenções. As pessoas que estão enfermas, as pessoas que estão desempregadas, as pessoas que estão passando por grandes necessidades físicas, espirituais, psicológicas. Senhor, que do teu Sagrado Coração agora, Jesus, seja derramado uma torrente de graça sobre esses irmãos e irmãs. Independente de onde eles se encontrem, que agora eles sejam alcançados pela sua misericórdia. Traga no coração essas pessoas com muita confiança. E eu, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, invoco sobre todas estas pessoas que vocês agora trazem no coração, a bênção do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos abençoar os objetos, apresente os objetos que você traz aí, coloque agora vela, água, sal, imagens, para que tudo agora seja tocado pela misericórdia do Senhor. Eu te peço, Jesus, abençoe esses objetos, para que se tornem fontes de graça e salvação na vida de todos esses irmãos e irmãs, que deles usarem com fé, que deles usarem com muita confiança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, e agora, aqui, deixa eu colocar o Imaculado Coração de Maria. Esse aqui é o altar, aqui da casa do Padre Gabriel Vila Verde. E agora eu quero invocar sobre você e sobre o teu lar, as bênçãos do Senhor, pela intercessão do Imaculado Coração de Maria e pela força do Sagrado Coração de Jesus. Que agora o teu lar seja enriquecido com a misericórdia. Uma torrente de graças agora entre sobre a tua casa, sobre os cômodos da tua casa, sobre a tua família, os teus filhos e filhas. Sobre você, meu irmão querido, minha irmã querida. Agora a misericórdia do Senhor possa te envolver. Agora a misericórdia do Senhor possa penetrar todo o teu ser. Nesse momento onde nós invocamos sobre nós a bênção do Senhor. Que aí, aonde você se encontra, você seja agraciado. Sobretudo aquilo que você traz no coração agora, que o Senhor possa derramar o Espírito Santo para trazer luz, discernimento, sabedoria. Ó Senhor, nós te pedimos, abençoe esses filhos. Abençoe os seus familiares. Abençoe tudo aquilo que eles trazem no coração. Afaste da vida deles, Senhor, tudo mal, toda contaminação, toda perturbação do maligno. Nesse dia que nós celebramos a festa de São Mateus, um dos teus apóstolos. Aquele homem que o Senhor olhou com misericórdia e transformou o coração daquele publicano. Olhe com misericórdia agora para esses meus irmãos e irmãs. Derrame sobre eles a insondável riqueza do teu amor. Para que a vida deles também seja restaurada, seja transformada, seja configurada a ti. Eu te peço, Jesus, derrame sobre eles nesta noite. A tua bênção, a tua misericórdia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém, irmãos queridos. Um forte abraço para vocês. Hoje uma bênção um pouquinho mais reduzida, mas sempre, todos os dias de segunda a sexta, nós estamos aqui para abençoar, tá bom? Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam receber essa bênção. Deixe o seu joinha, tire um print aí da live e compartilhe também nas suas redes sociais para que mais pessoas também possam participar conosco, tá bom? Amanhã, se Deus quiser, quinta-feira, nós vamos nos encontrar de novo para colocar a nossa vida nos braços desse Pai de amor e de misericórdia. Um forte abraço para vocês. Um forte abraço para vocês.